E as cidades que ainda tem estoque de vacinas contra a gripe abriram hoje a imunização para todas as pessoas e não mais só para o grupo prioritário. Porém, se por um lado Araçatuba e Rio Preto começaram a aplicar as doses, por outro Prudente não teve vacina suficiente nem mesmo para quem era do grupo de risco. A segunda-feira na Unidade Básica de Saúde do Parque Estoril em Rio Preto foi movimentada. É que muita gente quis aproveitar a liberação da vacina da gripe. A partir de hoje, as doses estão disponíveis para toda a população, segundo o Ministério da Saúde, para evitar o desperdício nos locais em que o público prioritário não atingiu a meta. No país, 47 milhões e 500 mil pessoas foram vacinadas, atingindo 80% do objetivo estipulado pelo Ministério, que era de 90%. Mas é importante que a pessoa, antes de ir até um posto de saúde para se vacinar, se certifique que ainda há doses disponíveis, porque o estoque não será reposto. Na UBS do Parque Estoril, por exemplo, no começo da tarde, eram apenas 100 doses. Em Presidente Prudente, a situação foi contrária. As doses não foram suficientes nem para o público prioritário. Quem foi até as unidades básicas de saúde da cidade não encontrou nada. O Douglas Marketplace dagõe a sua provider.